No mundo onde o audiovisual passou a ser coisa corriqueira na sociedade, isso por conta de celulares que filmam com mais qualidade que as melhores câmeras do século passado, o workshop A História do Som no Cinema oferece uma excelente possibilidade de se obter conhecimentos importantes sobre o rico universo do áudio, parte imprescindível na produção de um filme. No Brasil, o ensino de cinema direcionado aos jovens é inexistente. Enquanto na vizinha argentina, a produção cinematográfica está presente desde o ensino fundamental. Talvez por isso, o excelente cinema deles faz tanto sucesso pelo mundo, chegando a já ter ganho dois Oscars. Por esse motivo, resolvi criar um workshop direcionado especialmente para o público jovem, tentando com isso fazer nascer nos alunos o desejo de conhecer melhor a sétima arte. Meu nome é Beto Estrada, sou professor de cinema e tenho comprovadamente uma vasta carreira como compositor, arranjador, na história do cinema nacional, com 34 longas musicadas, isso segundo o site internacional ligado ao cinema mundial e MDB. Nesse workshop, vou revelar as experiências ligadas ao som, desde o tempo em que os filmes eram mudos até os dias atuais. Nossa aula vai mostrar como o cinema mudo fazia para manter a atenção dos espectadores na história que estava sendo exibida nas telas daquela época. Os sons que cercam os nossos ouvidos durante toda a vida não poderiam estar longe da arte cinematográfica. O americano Jack Foley, lá pelos idos da década de 20, deu importante contribuição ao cinema quando se pôs a dublar os ruídos que aconteciam nas filmagens, como os passos dos atores, os barulhos produzidos durante um jantar. Para mostrar mais um pouco essa arte, irei produzir com a ajuda dos alunos uma pequena sessão de Foley, usando como base um trecho de um desenho animado. Isso para que eles possam vivenciar um pouco a arte do Foley. O que vocês estão vendo aqui na TV é o making-off de uma sessão de Foley, onde os alunos da minha oficina O Som e Cena trabalham na criação de todos os sons que acontecem numa cozinha, desenhada para o filme Ratatouille. Certo. Na última parte do nosso workshop, iremos focar na música, que é, sem nenhuma dúvida, uma parte importante na narrativa cinematográfica. Como exemplo, resolvi pinçar do filme Fantasy Disney, de 1940, um momento único, onde a música do compositor francês Paul Dukas pontua a história do escritor alemão Goethe, chamada Aprendiz de Feiticeiro, que foi interpretado pelo ratinho mais famoso do mundo, chamado Mickey Mouse. Já no fim da nossa aula, apresento um popurri da grande obra do legendário compositor John Williams, que, aliás, ainda aos 90 anos, continua pontuando histórias com sua música maravilhosa. Aprendiz de Feiticeiro